Sub-base de Fábio, pista de pouso aí, nosso pó do amor de lagarto aí, tá ficando pronto aí. Aproveitar e agradecer pelos 53 mil inscritos aí, graças a Deus, mais uma conquista. Mandar um salto pro meu amigo Fábio Gaúcho, para o Vito, para o Paulo Vito aqui de lagarto. O Fábio fez uma pergunta interessante, perguntou, na minha opinião, qual era mais difícil, trabalhar no difícil patrulhamento de estrada ou terra-branagem. Eu disse pra ele que, na minha opinião, a terra-branagem é mais difícil porque exige mais do operador sobre questão de umidade, sobre questão de altura, de camada, tem que estar correta, porque fiscalização cobra, né? Impactação tem que estar 100%, então o operador exige mais do operador, certo conhecimento. Eu trabalhei também muito com patrulhamento de estrada, na minha opinião, o serviço terra-branagem é um serviço mais fino, né? Exige mais de um pouco do operador, né? Esse é o último trecho aí, o restante tá pronto. Ali é o Hospital do Amor, né? Essa parte aqui é a pista, a pista de poucos. O Hospital do Amor é o Hospital do Amor, né? Mostra a equipe também aí, a equipe tá na hora do lanche aí, comendo uma jaquinha aí, é. E aí tá os ouro aí, é. O ouro chapo ainda não já é o selo aí, selando. O pé de carneiro já vai com o último fecho aí. O pé de carneiro já vai com o último fecho aí, né? O pé de carneiro já vai com o último fecho aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.